Olá, Marisa, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e aí, como vai? Tudo ótimo, muito obrigada por essa oportunidade, sou a maior fã ali dos teus trabalhos, adoro. Eba, obrigada! Como sempre, nossa, desde sempre. Adorei o filme, maravilhoso, adoro esse filme. Não é bonito? Maravilhoso, tem tantas camadas ali, eu acho, pra gente discutir, né? E me fala da fagulha, ser a fagulha na vida real. Eu acho que ela é mais sábia que eu, mais calma, mas eu sou bem explosiva, sou bem brava, sou meio faísca, assim, uma faísca, véia. Mas a fagulha é uma graça, assim, sou mãe meio assim, tenho bastante intuição, é, eu me apaixonei por ela, ela é muito fofinha, né? É demais, mas você acha que ser fogo, assim, também, ou você mais água? Tenho as duas coisas misturadas, até no meu mapa astral, tenho pouca terra, mas eu sou bastante ar, bastante fogo, bastante água. E como que foi achar a voz da fagulha? Você tem essa voz dela na vida real, no dia a dia? Eu tentei, tentei fazer até uma coisa, assim, né? Uma coisa, o frai, assim, maior, tem de mais senhorinha e mais de cartomante, de sábia. Apesar de fogo, ela pega um lado lento do fogo, ela é meio brasa, dormida. A filha é mais explosão, né? A faísca. A fagulha é mais, assim, aquela que sai da fogueira, assim, né? Ah, não sei explicar, aí, meio inspirada na original, né? Na atriz americana que fez, né? Que criou a voz. Você viu a voz dela pra criar em cima? Como que é esse processo criativo de fazer a voz de um filme que já tem o original? É difícil, é difícil. É muito interessante, mas é um trabalho muito artesanal, assim. Muito palavra por palavra. E se você copiar a exata musicalidade do americano, não vai dar tão certo, porque onde tá... A ordem das palavras não é a mesma. Ela bota uma música de intenção onde tá no adjetivo. Só que o adjetivo, digamos, é antes do substantivo. Então, eu não posso falar... Dar uma ênfase no substantivo. Você entende? Você tem que reorganizar a musicalidade. A gente conta muito com o diretor de dublagem, que é uma personagem impressionante, como eles dominam essa arte. E como o Brasil tem bons nisso, assim, quero render minhas homenagens aí, eu entendia, porque eu tenho uma cabeça de atriz, sou atriz e tenho ouvido. Mas, sem eles, é muito difícil. Assim, uma visão de fora. E você vai frase por frase. Assim, e você tá primeiro, você escuta a americana. Você tá o tempo todo com a voz da original na cabeça, né? Uhum. E, como eu falei até no começo, eu acho que tem várias camadas desse filme. Mas, pra começar pelo começo aí, você acha que fogo e água podem ficar junto? Ai, tão bonito no filme, não é? Ai, é tão bonito. Dá uma ilusão. É muito emocionante, gente. É muito emocionante. Ali prova que sim. Tem dois momentos tão bonitos, né? Porque eu acho que os dois precisam da energia um do outro até, né? Ela precisa ser mais calma, mais... Úmida. E ele precisa de mais faísca, né? De mais explosão. E aquele momento em que ele consegue acender o incenso. É muito legal também, né? E tem o vapor. O vapor é fundamental, poxa vida. Se completam, né? Como tudo na vida, a gente se completa. Não é fácil, mas dá. Temos que aprender a lidar com as diferenças ali, né? E que eu gosto também desse filme, que talvez as crianças até não captem, mas é mais para os adultos, sobre a sutileza que ele mostra, diferenças de classes, como o mundo ali é feito de vidro, que a água nem nota que foi o fogo que fez os operários, essa metáfora com os operários, né? Como que você acha que é importante mandar essa mensagem para as crianças mesmo, que elas não vejam que esteja assim, no meio desse ambiente, numa história infantil? Acho que está muito sutil. Acho que está... Primeiro simpatizando com aqueles que não são da comunidade. Porque a família é muito simpática, a família dela. O pai é uma graça. Você vê que eles se esforçam muito, que eles moram longe. Você vê que eles são mais pobres, que para vir para a cidade mesmo. Eu acho que isso tudo já é muito legal. Você ter simpatia pelos excluídos. Você gerar um quadro de... Né? Isso já ajuda muito. Acho que passa tantas mensagens. Eu acho que uma coisa muito legal também, que eu vi muito por aí, é o lado psicológico da figura da mulher e a figura do homem. Que a mocinha é a explosão, é a motoqueira, é a sem-paciência, é irritada, não tem paciência. E ela é super feminina, é uma menina. E ele chora pra caramba, totalmente emocionado. É o poder do amor. Quando ele vira o jogo ali naquele estádio, pelo amor, nós te amamos, nós te amamos. Isso vem do homem. E ele é homem, ele é um gato, ele é uma graça, ele é super... Eu achei tão importante, isso tão legal, porque geralmente os atributos que estão no menino estão na menina, geralmente. A fofa, a doce, a paciente, a emotiva. E ele é a explosão. Então, isso também acho uma mensagem muito legal. Para os meninos sensíveis e para as meninas explosivas, elas não precisam ficar sentindo ela masculinizada e ele femininizado. que é um inferno isso também, né? E essa é outra das camadas que você mencionou. O homem pode chorar, né? Deve! Pode ter sentimentos. E a mulher pode não chorar também. Exatamente. Sai paiscando. Pode ficar bem brava. Como você acha que é o papel da arte, do cinema, do teatro, né? Da fantasia na criação e na educação das crianças? Nossa, é enorme, né? Como é enorme, gente? Não é porque eu trabalho na área, é porque eu já estou mais velha. Então, eu vejo. Vejo depoimentos de amigos meus. E, não, é que um dia eu fui a um espetáculo e resolvi ser ator. Sabe? Às vezes muda uma vida inteira. Né? O tipo de lugares. Não, porque a gente era pobre, mas a minha mãe levava a gente, não sei o que, fazia um esforço para eu consumir cultura, me levava na biblioteca, me levava no cinema. Nossa, isso forma muito uma pessoa. Assim, acho sensacional. Entretenimento, cultura de boa qualidade, até de má, para que se discuta, isso, ah, eu gosto mais disso, não gosto disso. É um tijolo fundamental na construção do nosso cérebro, da nossa personalidade, da nossa ética, até da nossa beleza, do nosso charme, do nosso repertório. Um adulto com menos contato com isso é um adulto que tem menos ferramentas. Isso não é a menor dúvida. Eu acho que abre tanto espaço para discussão. Eu tenho um filho de sete anos e eu fui ver esse filme com ele. E depois do filme a gente conversa sobre várias coisas. Aí eu tento falar, olha, aquilo ali, né? Explicar um pouco da história, levanta vários assuntos. Eu acho que a gente consegue puxar várias coisas a partir de um filme, de um teatro, de uma série de televisão, enfim, né? Acho que foi super interessante. Eu roubei, eu roubei um pouco. A minha sobrinha, que ela está com 14, 13, 14, quando tem aquele final, aquele pré-final, né? Como eu roubei o direto, que você acha que ocorreu o pior? Ela começou a chorar e eu falei, calma, calma, porque é filme da Disney, tem final feliz, tem que ter. Eu não tinha visto ainda também, mas eu prometi para ela, fiquei torcendo os dedos, pelo amor de Deus, tem que ter. E o final tem. Final, né? Não precisa ser tão real assim, né? Tem algum filme, alguma produção que você marcou quando você era criança, assim, que você leva para a vida? Muitas. Acho que todas. As cinderelas, quero até processar a Disney, esse é um outro assunto. Nossa, porque assim, não tinha vídeo, sabe? Imagina, ir a um filme da Disney, era um evento. Minha mãe me levava, nós levava, eu e meus irmãos, a gente se arrumava. Era um dia muito bom. Sabe? Sentava no cinema. E sapatinho de verniz, meia calça. E pipoca. Era tudo uma grande novidade, tudo sensacional. Então, eu lembro de todas as fadas. Lembro de todas. E lembro também de Dumbo, e lembro também de Bambi, e Bela Adormecida. Cinderela é Cinderela. Cinderela eu amo. Eu amo espetacularmente. Porque tem um baile, porque é meio teatro, porque ela se transforma em outra coisa, né? Então, acho que Cinderela é a minha preferida. Marisa, desculpa, falta um minutinho aqui pra gente. Ele me acabou de me pisar aqui, eu tenho o óculos pra enxergar, né? E eu já estou de óculos, eu resolvi relaxar. Fiz um olho, fiz um cabelo, botei óculos, botei fone, estragou tudo. Tá maravilhosa. Só pra gente finalizar, eu tô aqui em Los Angeles, né? E ser a nossa grande estrela, que faz brodo aí no Brasil, que faz tudo, fez Sunset Boulevard, inclusive. Sim, olha que chique. Mortícia Adams Twice. Ai, também, maravilhosa. Sim, duas montagens. A original da Broadway, quando teve aqui. E agora uma segunda montagem com o Federico Belloni, que é um grande diretor de musicais também, que fez o mesmo libreto, a mesma pastura, mas outra montagem também com um baita sucesso. Você nunca pensou em vir pra cá, fazer cinema em Hollywood? Poxa vida, é claro que a gente pensa, né? É meio um sonho desde criança, assim. Sim, mas a gente tem esse compromisso com a nossa língua, que é um compromisso desejado e ao mesmo tempo não desejado. O ator trabalha com a sua língua, mas, puxa, eu tive, graças a Deus, continuo tendo bastante trabalho por aqui, mas, olha, vê aí pra mim, tá? Um colega seu de me chamar, e aí tá tudo certo. Maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, vou me despedir antes que ele me expulse daqui. Ai, meu Deus, foi ótimo falar com você. Obrigada mesmo. Adorei, parabéns por tudo, sempre. Obrigada, um beijo no seu filho e você. Beijo. Tá bom, então, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.